Veja nesta edição, 80% das lombadas existentes em Belém são irregulares. Nova unidade prisional feminina será construída em Marituba. Planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre seguros de automóvel. Prefeitura de Manaus lança campanha de combate às queimadas urbanas. A aplicativa orienta profissionais de saúde no tratamento de vítimas de animais peçonhentos. O ensaio geral da ópera O Trovador no Teatro da Paz. Mais de 364 municípios brasileiros já são atendidos pela Banda Larga Popular. E missa do mandato marca início da programação do Sírio de Nazaré 2013. Hoje é terça-feira, 27 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa mostrando uma irregularidade comum nas ruas de Belém. Na região metropolitana, 80% dos redutores de velocidade são construídos pela população. São lombadas que estão completamente fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro. As lombadas irregulares estão espalhadas por todo lugar, principalmente nas áreas periféricas. Nesta rua do bairro da cremação, após a pavimentação, a companhia de transportes instalou redutores de velocidade. Mesmo assim, os moradores colocaram uma lombada. Nesta outra, sem fluxo intenso de veículos e com menos de 1 km de extensão, há três lombadas. A situação segue neste outro trecho. A lombada feita em concreto está se desfazendo e deixando os buracos no asfalto. O morador tenta explicar. O rapaz quebrou isso aí um pouco, tirou mais ela aí. Porque estava muito alto. Estava muito alto. As lombadas são feitas fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro e viram um verdadeiro obstáculo. Elas nunca são agradáveis para carro nenhum, né? É complicado quebrar o carro. Eu, por exemplo, vou ter que fazer um serviço hoje, marquei, passei, porque o feixe de mola escorregou. O carro está penso. Para os moradores, o que importa é a sensação de segurança. Passaram demais o carro rápido, né? E é demais criança, muita criança. Correu por isso, corria risco, né? Aí eles botaram. Acharam melhor botar, né? E na busca por segurança, os moradores colocam os motoristas em risco. Na verdade, a população ansia pela segurança, né? Ela quer uma segurança, ela quer circular com uma maior facilidade. E o acesso de velocidade, né? A pessoa acha que a lombada vai resolver. Qualquer sinalização, qualquer pavimentação na via, a primeira coisa é pensar logo numa lombada, para dar para reduzir a velocidade. Então, se ela for implantada corretamente, você reduz a velocidade e dá segurança para o morador daquela área. Se colocar irregularmente, você vai causar um acidente. Talvez, em vez de ajudar, vai prejudicar muito mais. Para instalar uma lombada, é necessário protocolar um ofício no órgão de trânsito do município com assinaturas da comunidade. Atualmente, existem pelo menos 100 demandas referentes a lombadas na Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, a antiga Cetebel. 60 dessas solicitações são referentes ao pedido de instalação de novas lombadas e 40 para a retirada de lombadas que foram instaladas de forma irregular. Após avaliação, algumas, se forem mesmo necessárias, podem permanecer, mas devem ser adequadas. A lombada é colocada no mínimo 15 metros de um cruzamento. Ela tem uma altura padrão, de uma largura de 1,50, que é o mínimo de uma lombada, com uma altura de 8 centímetros e um tamanho de 3,70 com uma altura de 10 centímetros. Então, se você constrói fora desses padrões, você não está dando segurança nem para o condutor e nem para o pedestre que está andando. Por quê? A função da lombada é para você passar, reduzindo a velocidade, passar de uma forma confortável. Uma lombada irregular, você tem um choque. Você vai danificar o veículo, você pode perder o controle do veículo e causar um acidente com ele próprio e também causar um acidente com quem está na calçada, quem está transitando em uma bicicleta. Além do que o pedestre, o cadeirante, também tem a dificuldade de se locomover para que a lombada seja irregular. Depois de 10 dias, foi liberado o trecho próximo de Marabá, da BR-230, a Transamazônica. O local foi ocupado por famílias sem teto que protestavam contra a decisão da Justiça, determinando a desocupação do terreno que pertence à Infraero. O protesto foi monitorado por agentes da Polícia Rodoviária Estadual e Federal. Segundo a Superintendência do Aeroporto de Marabá, a ocupação urbana na área poderia comprometer a segurança dos voos. E foi publicado na semana passada no Diário Oficial do Estado um decreto de desapropriação em favor da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará. O terreno localizado em Marituba, na Grande Belém, abrigará uma nova unidade prisional feminina com 300 vagas. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a construção de um novo centro servirá para diminuir o número de excedentes do Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua, que pode abrigar até 480 mulheres, mas hoje tem uma população de 559 internos. Por isso, nós falamos agora com o Robério Pinheiro, ele que é coordenador-geral penitenciário da SUZIP. Coordenador, obrigada por conversar conosco. Levando em consideração esses números, qual a realidade do sistema penitenciário aqui no Estado do Pará? A realidade é que existe superlotação, mas que está sendo resolvido, inclusive, neste ano ainda, estão sendo inaugurados, no que diz respeito aos presídios femininos, estão sendo inaugurados um presídio em Santarém e outro em Marabá, já em fase de conclusão. E será feito também um grande presídio feminino na região de Marituba, o terreno já foi adquirido pelo Estado, já foi feita a desapropriação e, com certeza, brevemente vai ser resolvido o problema da superlotação das presas. Essas construções suprem a necessidade, a demanda? Sim. Quando concluir, já esse ano, o grande problema das presas é que tem presas de todo o interior do Ceará, do Nordeste, paraense, tem presas lá do Oeste paraense, longe de suas famílias. Então, essas presas serão devolvidas às comarcas de Santarém e de Marabá para ficar mais perto dos seus familiares. Agora, existem projetos que visam reduzir a pena dessas internas, né? Quais são os projetos desenvolvidos pela SUZI? Olha, tem o maior número de pessoas estudando dentro do presídio feminino, que é uma maneira de reduzir a pena. Várias presas trabalham, inclusive algumas no Tribunal de Justiça do Estado e também tem ainda os projetos de violão e de canto. Agora, quais são os prazos para o término dessas construções e, enfim, a utilização delas? Marabá e Santarém ainda esse ano serão inaugurados. Muito obrigada, coordenador, por conversar conosco, Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Termina hoje o prazo para a matrícula dos aprovados na segunda chamada do SISUTEC. O candidato selecionado deve verificar junto à instituição de ensino em que foi aprovado o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. As vagas remanescentes serão ocupadas por meio de inscrições online entre os dias 29 de agosto e 16 de setembro. O curso mais procurado foi o de Técnico em Segurança do Trabalho. Em seguida, estão Técnico em Informática e Técnico em Enfermagem. E no quadro de Economia de hoje, a repórter Caroline Guimarães conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Ele fala sobre vantagens e riscos de seguro de automóvel. Caroline. Isso mesmo, Marcos. O seguro de automóveis é uma das principais preocupações de quem compra um veículo. E para falar sobre isso, eu converso agora com Pedro Loureiro, planejador financeiro. Lembrando que quem quiser participar dessa conversa pode ligar para o 4006-9211. Pedro, qual é a importância de se fazer o seguro do automóvel? O seguro do automóvel, assim como qualquer seguro que a gente faça, o que ele é? Ele é uma transferência do risco. Você paga para uma seguradora assumir o risco de qualquer coisa que aconteça com aquele bem. Então, se você tem um seguro, um carro que não tem seguro, se roubarem, o prejuízo é seu. Se bater, qualquer coisa, o sinistro que a gente chama de acontecer, o prejuízo é seu. Você paga para uma seguradora para que ela assuma esse risco. Se furtarem seu carro, o que ela vai fazer? Ela vai reembolsar conforme o que for acertado no contrato. Agora, mesmo assim, com toda essa vantagem, é até assustador no Brasil a gente ter pouco mais de 30% da frota segurada. É muito pouco. Isso em alguns países como Estados Unidos. Mesmo na Europa, ultrapassa 90%. Alguns países como França, é obrigatório mesmo. Você tem que ter. Quando você cancela o seguro em uma seguradora, se você não fizer imediatamente em outra, a seguradora informa o governo. Porque você é obrigado a ter. Então, a importância é essa, você preservar seu patrimônio. Agora, nós temos um quadro também que fala sobre os riscos dessa contratação. Quais seriam esses riscos? O que é que acontece? As pessoas, muitas vezes, para baixar o preço, acabam mexendo na pólice. E, muitas vezes, isso pode dar problema. Quais são esses erros? Omitir motorista. O que é isso? Às vezes, você tem um filho de 20, 20 e poucos anos, que mora na mesma residência e dirige o carro. Mas, para baixar o preço, a pessoa, o segurado, não conta que tem esse filho. Então, com isso, baixa. Mudar a idade. Ah, eu tenho um filho, mas ele não tem 25 anos, ele tem 35. Isso também acaba baixando, mas tem o risco. Por quê? Porque a seguradora pode se recusar a pagar o bem se ela descobrir que houve essa informação incorreta. Dar o CEP errado. O CEP de pernoite. A seguradora, ela vai mensurar, um dos fatores que ela faz para mensurar o seguro, é conforme o CEP de pernoite, aonde o carro dorme. Por quê? Porque tem bairro mais perigoso, bairro menos perigoso. Garagem. Você tem que informar se a garagem é coberta, fechada, se tem acesso para o portão eletrônico, se tem porteiro. Quando você faz o seguro, o corretor ou o gerente do banco tem que perguntar isso. Se você achar, não, ninguém vai lá checar e forem, porque a seguradora vai checar, no caso do sinistro, ela pode não pagar. Eles também perguntam qual é a quilometragem que você roda média. Então a pessoa diz, não, eu rodo 100 quilômetros por semana e é óbvio que esse carro está menos exposto, mas na verdade roda 500. Quando você faz o seguro, ele faz uma vistoria e anota a quilometragem. Se aquilo der absurdamente diferente do que o informado, ela também pode questionar. Estado civil. Muita gente muda o estado civil. Por quê? Em forma diferente. Por que ela muda? Porque, por exemplo, o solteiro paga um seguro mais caro que o casado. O solteiro ou a solteira, mais que pessoas casadas. Por quê? Porque a tendência da pessoa casada é ter mais responsabilidade no trânsito, pela idade, pelo compromisso familiar. Então algumas pessoas fazem o quê? Contratam no nome de outra pessoa o seguro, como se outra pessoa estivesse conduzindo, mas é ela quem conduz. Então essa outra pessoa é casada, já está numa idade de menos risco, tem todo o perfil. Aí roubam o carro. O que é que acontece? A seguradora, ela vai atrás. Ela precisa saber se realmente, qual foram as condições. E ela descobre que tinha erro de CEP ou tinha erro de idade, estado civil. Aí ela pode questionar esse seguro. Ou seja, mentiu, pode perder completamente. O nome até assusta, mas isso é fraude. Isso é fraude a seguro. Você está pagando para uma empresa assumir um risco, mas você não contou a verdade. Então muitas vezes a pessoa perde uma cotação de seguro e questiona, está muito alto, está muito caro, que jeito dou para baixar? E da outra ponta, ou o gerente do banco, ou o corretor, baixa aquela pólice mudando algumas informações. Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer. Aí a pessoa vê aquele preço menor e contrata, mas ela nem questionou por que baixou, só que aquela é uma informação dela. Então antes de assinar a pólice, é sempre pegar e ver por que. Confira. Aquele negócio, não, eu sou solteiro, mas está casado. Isso é besteira. Não é besteira. No caso de seguro, é muito sério. Só assine e só faça com 100% das informações corretas. Obrigada, Pedro. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com o planejador financeiro Pedro Loureiro. É com você, Marcos. Os professores e técnicos administrativos do Instituto Federal do Pará devem paralisar as atividades na próxima sexta-feira. A paralisação faz parte do Dia Nacional de Mobilização. Durante o ato, os servidores do FPA pedirão a aprovação das 30 horas para técnicos administrativos e a regulamentação da carga horária docente. De acordo com os servidores, as atividades de ensino, pesquisa e extensão estão enfrentando problemas pela falta de investimentos. A categoria também reclama da falta de diálogo entre a atual gestão e a comunidade acadêmica. Com o verão, começa na Amazônia uma temporada perigosa. Queimar o lixo ou atear fogo em lotes ou pastos pode se transformar em uma tragédia e comprometer a qualidade do ar. Nesta reportagem, vamos ver como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem atuado para combater as queimadas urbanas. Com o verão e alta em nossa capital, os meses de agosto e setembro são os mais quentes do ano. E isso é um sinal de alerta, pois queimar o lixo ou atear fogo em áreas sem os devidos cuidados podem se transformar em uma grande tragédia. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, deve lançar ainda este mês a campanha de conscientização nos bairros de Manaus sobre os perigos das queimadas irregulares. Então a gente vai estar organizando, estamos organizando já uma campanha de prevenção e combate a essas queimadas urbanas. A gente vai estar lançando oficialmente essa campanha no dia 30 de agosto lá no Parque Nascentes do Mindu, que fica na Cidade de Deus, na confluência entre as zonas norte e leste. E a gente vai estar também fazendo um trabalho junto com as comunidades. Segundo dados da Secretaria, somente esse ano já foram registrados 360 casos de incêndios urbanos. Esse número é preocupante, comenta a secretária. Só esse ano, até o mês de julho, já foram 323 focos. Agora até em agosto já recebi o número de 364 registros. Então isso tudo causa muita preocupação. A gente ainda não está nem no auge do verão e a gente já está quase na metade do que foram as incidências do ano passado. Então a gente está precisando muito desse alerta à população. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia anônima de qualquer tipo de queimada que possa gerar risco à população. A gente tem o nosso disco de denúncia, que é o 0800922000. Pode entrar em contato na página da SEMAS, no Facebook da SEMAS, comunicando de algum vizinho que esteja colocando fogo indevidamente. E a gente vai lá autuar imediatamente. A FUNAI enviou ofício ao IBAMA comunicando que a Norte Energia se recusa a cumprir uma das condicionantes indígenas de Belo Monte. Segundo a fundação, a obra prejudica a comunidade dos índios Juruna, do quilômetro 17. A comunicação de descumprimento atende uma recomendação do Ministério Público Federal e pede que a empresa sofra as sanções previstas na legislação de multa à suspensão da licença de instalação. Em documento enviado ao MPF, a Norte Energia informou que não iria cumprir a obrigação porque considerava ser encargo do governo federal. O documento foi assinado por Arlindo Gomes Miranda, da Assessoria Jurídica da Presidência da Norte Energia. Em 2012, mais de 7 mil pessoas foram vítimas de ataques de animais peçonhentos no Pará. A maioria dos casos ocorreu no arquipélago do Marajó e no Oeste Paraense. Para orientar profissionais da saúde a tomarem os cuidados adequados no tratamento das vítimas, foi lançado em Belém um aplicativo para smartphones. O trabalho começou neste manual lançado no ano 2000 pelo professor Pedro Pardal. Em 2010, mais de 5 mil exemplares foram distribuídos aos médicos de todo o Pará. O documento auxilia o atendimento de pacientes acidentados por animais peçonhentos. A maioria dos profissionais de saúde não tem o conhecimento técnico necessário para o manejo, o tratamento das vítimas por animais peçonhentos. Por isso surgiu essa ideia, né? E juntamente com a SESPA, com o pessoal do Núcleo de Informática da SESPA, nós desenvolvemos esse aplicativo que com certeza vai facilitar e muito a vida, o manejo dos pacientes pelos profissionais de saúde no nosso estado. O aplicativo foi desenvolvido em 30 dias. As informações foram adaptadas do manual para o smartphone. Como são vários animais peçonhentos, né? Então, quando você clica num determinado, a partir daí você tem todo um trâmite que vai ser desde como foi o acidente até como você vai tratar dele. Se aí foi um acidente leve, se foi moderado, se foi grave. Então, nós fizemos de uma maneira que o link foi contínuo para essa situação. No ano passado, foram notificados mais de 7 mil acidentes por animais peçonhentos no Pará, a maioria deles por serpentes. Neste ano de 2013, foram registrados 4.119 acidentes. 70% deles ocasionados por serpentes, 21% por escorpiões e 4% por aranhas. A maioria das ocorrências foi registrada na região do Marajó e no oeste do Pará. O atendimento rápido às vítimas é fundamental para a sobrevivência. Quanto mais rápido for feito o atendimento das vítimas por animais peçonhentos, quer seja cobra, escorpião, aranhas e etc., do mais rápido, se fizer esse atendimento, menores serão as sequelas e até mesmo óbitos. O aplicativo estará disponível para download e poderá ser acessado no mundo inteiro. Dos casos notificados no estado, cerca de 6 a 7 mil são notificados anualmente, desde a maioria por serpentes. E pela problemática do nosso estado ser um estado muito grande, até as pessoas chegarem nos locais mais onde tenha o atendimento preciso com soroterapia, e esse aplicativo vai facilitar muito a vida das pessoas que estiverem atendendo o paciente e a vida do paciente. A Comissão Episcopal para a Amazônia se reuniu em Brasília nos dias 22 e 23 de agosto. O encontro foi coordenado pelo presidente da Comissão, Cardeal Cláudio Umes, com a participação dos outros membros, Dom Moacir Greck, Dom Erwin Krautler, Dom Sérgio Castriani e Dom Jaime Vieira Rocha. A reunião teve como objetivo aprofundar as palavras do Papa Francisco sobre a Amazônia dita durante a Jornada Mundial da Juventude e finalizar a programação do primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, que será realizado nos dias 28 a 31 de outubro em Manaus. E agora vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro. Caroline. Isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar da nossa conversa, pode ligar para o 4006-9211. Planejador, nós falamos há pouco sobre a importância de dar a informação correta. Também existe a necessidade da pessoa ter um cuidado na hora de fazer o orçamento, porque existem coisas que encarecem, mas a pessoa precisa estar informada sobre tudo aquilo que está contratando. É, a gente diz que não existe a moço grátis, né? Então, o que acontece? Tudo que estiver incluído no seu seguro vai ser cobrado. É óbvio. Isso daí, de alguma forma, você está pagando para a seguradora. Então, na hora de você fazer o orçamento, você tem que ter alguns cuidados, mesmo porque é muito comum você fazer um seguro e nem perguntar o que está cobrindo. Então, você paga por serviços que não está usando e, outras vezes, você não está pagando por algumas coberturas que você, de fato, precisa. Nós preparamos um quadro que tem algumas dessas situações. Por exemplo, a cobertura principal é roubo e furto. Isso daí você tem que ver se é por preço determinado ou é pelo valor do bem. Batida, o que cobre, que é o acidente, né? O que é que vai cobrir e até quanto? Você precisa saber. Os danos contra terceiros. Você pode ter o dano que é no carro de um terceiro, que você bate, e também tem danos morais. Você tem que saber o que é que cobre. Seguro de vida de alguém que você atropele, o que é que vai acontecer. Isso precisa estar especificado. Porque na hora do sinistro, ou você paga ou a seguradora paga. Carro reserva. Vamos imaginar, uma pessoa que tem dois carros, se um for batido ou roubado, ela não precisa de um carro reserva, mas, muitas vezes, ela está pagando para a seguradora um carro reserva. E isso onera o valor. Guincho. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa mora, o guincho pode cobrir até 100, 200, 300 quilômetros. Dependendo da necessidade. Da necessidade. Vamos dizer, uma pessoa está pagando um guincho que cobre até 200 quilômetros de distância da sua cidade, mas ela viaja com frequência para uma que fica a 500 quilômetros. Ou seja, está pagando e não vai usar. Uma pessoa que não sai da sua cidade, não precisa da cobertura de guincho fora da cidade. Serviços domésticos. Muitos oferecem canador, uma série de serviços, que o seu seguro residencial já cobre. Aí você vai pagar por algo que você não precisa. A redução da franquia, o que a gente chama de franquia reduzida. Digamos, o que é a franquia? Até quanto você paga de um sinistro? Você bateu o carro, sua franquia são 2 mil reais. O conserto vai dar 5 mil, então você paga 2, 3, a seguradora paga. Se você fizer a franquia reduzida, o seu seguro vai ser mais caro, mas digamos, aqueles 2 mil viram 1 mil. Você tem que saber se vale a pena, porque na maioria das vezes não vale. É melhor você ir com a franquia regular. E por fim, qual é a região de cobertura? Vamos dar um exemplo. Tem muitas seguradoras que dizem, olha, vou colocar esse adicional e você está coberto em todo o Mercosul. Alguém que more no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é interessante, porque ela pode viajar os países fronteiriços tranquilamente de carro. Mas quem mora no Pará, no Amazonas, vai para onde? Vai sair do Brasil com carro? Não vai. E muitas vezes está pagando por isso. Então, é ler muito atentamente todas as cláusulas para saber o que eu preciso, eu estou pagando pelo que realmente eu preciso, e o que eu não preciso, eu estou pagando, porque muitas vezes tem isso. Você paga o que não usa e as coisas que você precisa não estão cobertas. Então, é muita atenção no orçamento. Agora, Pedro, a principal preocupação das pessoas que compram automóveis é justamente quando acontece alguma coisa, quando acontece o sinistro. Quais são os principais erros nesse sentido? Olha, as pessoas acham que seguradora não fiscaliza, fiscaliza. Então, na hora do sinistro, nós fizemos um quadro, que são os mais comuns. Primeiro, o sinistro é um acidente, alguma coisa assim. Vamos imaginar que duas pessoas sofrem um acidente de carro, dois carros, um bate no outro. O carro A tem seguro, o B não tem. Mas a culpa foi daquele do carro B que não tinha seguro. E eles se combinam para dizer, olha, o que tinha o seguro é aquele que, e vamos fingir que foi ele que bateu. Isso é fraude, isso é muito sério. A pessoa acha que não, que não vai dar em nada? Dá. Porque a seguradora investiga e processa. Ingerir bebida alcoólica. Não bastasse a pessoa não beber e dirigir por sensatez, se ela estiver alcoolizada, sofrer um acidente, a seguradora pode se recusar. Documentação irregular. O seu veículo tem que estar todo regular. Há três anos que eu não pague IPVA, vai dar problema. Você tem que estar com a documentação regular. Entregar para não habilitado. A seguradora assumiu o risco, achando que você vai dirigir ou, eventualmente, emprestar para alguém que tem habilitação. Ou seja, alguém que sabe conduzir veículo. Você entrega para alguém que não tem, ela pode se eximir, dizer, não quero pagar isso daí. E, por fim, outro bem comum. Vamos imaginar, se você está dirigindo, no fluxo normal da rua, se distrai, o sinal fechou, você bate no carro. Isso é algo que pode acontecer, é um acidente. Outra coisa é, você sai na contramão, numa velocidade acima do que deveria ser, dirigindo perigosamente, e imagine, na contramão. A seguradora pode olhar e dizer, peraí, quando eu analisei esse risco para fazer essa pólice, você não me disse que ia andar na contramão, em alta velocidade, que beberia para dirigir, quer dizer, uma série de situações irregular. Ele assumiu, ele assumiu, e é justo que a seguradora não pague. Porque aqueles que contratam seguro, que dão todas as informações, e, como a gente diz, e andam na linha, eles vão pagar por esse seguro daquele que não andou na linha. Então, é certo que ela não pague, isso é o correto. Ok, obrigada, Pedro, por conversar conosco. Lembrando que, na próxima semana, o planejador financeiro Pedro Loureiro estará novamente aqui com a gente. É com você, Marcos. Hoje haverá um encontro literário que reunirá sete poetas paraenses no andar térreo do Centur, em Belém. A entrada é gratuita e começa a partir das sete e meia da noite. Carlos Correia Santos, Benjamin da Costa, Franklin, Daniel Leite, Rui do Carmo e Catalina Mústio farão apresentações teatrais de músicas e poemas. Este será o quarto mês consecutivo do projeto A noite é uma palavra que aproxima o público paraense da literatura e da poesia. Sírio de Nazaré. Ontem, na Basílica Santuário, milhares de pessoas participaram da Missa do Mandato. A celebração deu início às peregrinações em preparação para o Sírio de Nazaré 2013. A Missa do Mandato celebra o início oficial do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A celebração marca o grande envio dos missionários que realizam as peregrinações nos lares da Arquidiocese de Belém, fazendo a preparação espiritual de todos os que participam dessa grande festa. Nós queremos que todo o povo de Deus se torne missionário. Ora, quem é encarregado de peregrinar com as imagens de Nossa Senhora de Nazaré, mais do que tudo com a palavra de Deus, visitando as famílias, criando o ambiente necessário à vivência do Sírio, essas pessoas são missionárias. Nós já estamos dentro do clima do Sírio. E agora para frente, nós estamos semeando, plantando essa semente de Sírio e do tema da oração, porque o Sírio, neste ano, tem como tema a Igreja em Oração, unida a Maria Mãe de Jesus. É isso que queremos fazer com este mandato, com este envio que acontece hoje nessa Santa Missa. Os missionários receberam uma preparação para que possam entrar nos lares e deixar a mensagem de Deus. Ano passado, houve uma pesquisa e 110 mil residências foram visitadas. Este ano, nós estamos com uma expectativa que isso aumente bastante. Já dá para perceber que a gente deve ter esse plus este ano, também, em número de residências. Em 2012, mais de 110 mil famílias paraenses receberam a imagem peregrina as Nossas Senhoras Nazarens e os lares. Neste ano, nesta missa que marca o início das peregrinações, os missionários buscam renovar os chamados de Deus e também fazer eles mesmos sua própria preparação para atender mais lares. Nossa preparação, ela não tem realmente o início, porque todos os anos terminam o Sírio, nós começamos logo a nossa preparação espiritual. Então, agora, começa mesmo, diariamente, a nossa preparação, a Virgina Nazaré, a nossa fé, e que nós fazemos uma renovação da nossa alma, da nossa vida. Acreditamos que Nossa Senhora, ela está em primeiro lugar com o povo, não é isso? Que Jesus pede que ela é sempre a mãe e será sempre a mãe da humanidade, entendeu? Durante a celebração, Dom Alberto Taveira Corrêa enfatizou a importância das pessoas que realizam essa missão. Pessoas que foram resolvidas para participar da obra criadora de Deus. E dizia o diabo João Paulo II, todo verdadeiro discípulo de Jesus, leva a Maria entre aquilo que lhe é próprio, aquilo que lhe defidência. Cerca de 3 mil pessoas participaram da missa do mandato, representando as 78 paróquias da Arquidiocese de Belém. Ao final da missa, o arcebispo metropolitano abençoou as imagens que os devotos traziam nas mãos, marcando este momento como um compromisso assumido por todas essas pessoas de visitar os lares paraenses e levar a boa nova de Deus. No primeiro trimestre deste ano, mais de 364 municípios passaram a ser atendidos pela Banda Larga Popular. A maioria está situada no norte e nordeste do país. Mais de 3.200 municípios brasileiros já estão sendo beneficiados pela Banda Larga Popular. Na região norte, 179 cidades já possuem o serviço. O Pará é o estado que possui o maior número de municípios atendidos. Em seguida, Tocantins. Em Rondônia, 14 cidades já têm a Banda Larga Popular. No Acre, 10. Amapá, 8. No Amazonas e em Roraima, 3 municípios cada. Nos locais onde o serviço é oferecido, o pacote de acesso à internet com velocidade de 1 mega é comercializado pelo valor de R$ 35,00 por mês. A expectativa do governo federal é de que até o final de 2014, todos os municípios do país sejam beneficiados com o serviço. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará realiza hoje audiência pública para debater a violência policial na região metropolitana de Belém. Durante a audiência, familiares de vítimas irão apresentar casos que ainda aguardam desfecho de investigações ou processos judiciais. Também serão divulgados dados da Ouvidoria e da Corregedoria das Polícias Civil e Militar sobre os índices de violência envolvendo policiais. Nesta quarta-feira, a estreia da ópera O Trovador, segunda atração do Festival do Teatro da Paz, terá na plateia um público especial. São professores de diversos municípios do estado que pela primeira vez terão a oportunidade de assistir a um espetáculo do gênero. Ontem aconteceu o ensaio geral e a nossa equipe de reportagens esteve lá. Confira. Até mesmo o simples aquecimento da orquestra já encanta. Na plateia, quem ainda está começando a reconhecer os sonhos, fica atento e quieto. No Teatro da Paz, todos os sentidos estavam voltados para o palco, pois é nele que acontece o grande espetáculo. As luzes se apagam e a ópera começa. O ambiente do espetáculo O Trovador, uma ópera ainda pouco montada no Brasil, traz o ar romântico da cavalaria andante, passando-se na Espanha do fim da Idade Média, quando ainda eram feitos os torneios e os cavaleiros vestiam armaduras e cotas de malha. O cuidado com esses detalhes manteve a atenção do espectador. O Trovador é uma composição do meio da vida de Verdi. Na ópera destacam-se palavras como vingança e preconceito. A história traz uma filha que quer vingar a injustiça cometida com a mãe, que era cigana e foi queimada. Os tenores vivem todas essas emoções e encantam a plateia. Quem quiser pode acompanhar a história através de um telão, que fica acima do palco e traduz a letra da obra. De difícil execução vocal, a ópera é encenada pelo tenor italiano Walter Fraccaro, pela soprano Eliana Coelho e o barítono Rodolfo Giuliani. Brasileiro que também é uma referência quando o assunto é Verdi, além da meso-soprano Denise de Freitas. Para muitos estudiosos, de todas as 26 obras que Verdi escreveu, o Trovador é a mais melodiosa e pode ser conferida nesta quarta-feira, às 20h, no palco do Teatro da Paz. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho